Olá, eu sou a Natália Lopes, especialista em e-commerce, e hoje a gente vai começar uma série nova chamada Papo de Logista, onde vamos convidar diversos especialistas e alguns lojistas para conversar sobre temas específicos. Hoje a gente vai conversar sobre gerenciamento de estoque, e eu tô aqui com a Mari, que ela é uma ex-logista da X-Tech. Mari, quando você começou a sua loja, você já tinha um estoque físico ou você chegou a usar estoque de fornecedor? Eu comecei a loja, a gente não tinha muito investimento, então eu comecei ali com 5 mil reais, era tudo que eu tinha, e o meu foco não era estoque, então esse foi um dos primeiros vezes que eu fiz, foi investir no layout da loja, e eu queria uma loja super diferente, que fosse destacar no mercado que eu tava, então eu peguei menos da metade desse dinheiro, investi em estoque e fui num único fornecedor. Entendi. E você acha que é importante, então, ter diferentes fornecedores, até estudar o que você vai vender? Ou ter um estoque físico? Sim. Uma das coisas que a gente fez também é que eu tinha o produto que eu queria vender e o nicho que eu queria atuar, mas eu não tinha estudado muito o público que eu tava trabalhando, então eu sabia que eu queria vender determinado produto pra tal pessoa, então eu fui atrás de comprar o produto, ter o produto no meu estoque, mas não de entender o comportamento. O comportamento eu fui entender depois. A gente escolheu trabalhar com um determinado produto, porque ele era diferente, não tinham pessoas trabalhando e era uma oportunidade que a gente tinha de criar uma marca, criar um nome perante ao nicho. Entendi. E foi fácil ter a primeira venda? Não. A primeira venda demorou muito tempo, a gente tinha um estoque reduzido, então eu comecei com aqueles dois mil reais que eu investi em estoque, naquele único fornecedor foi quando eu comecei. Os produtos que eu queria trabalhar eu ia listando, ia entrando em contato com os fornecedores, mas eu não tinha dinheiro pra comprar, então eu tinha um estoque muito limitado, então se você queria comprar um determinado produto e você queria duas quantidades, você não conseguiria comprar no meu site. Porque eu tinha uma única quantidade, então eu tentei abrir o máximo que eu pude de variação, mas eu não tinha quantidade, então muitas vezes a pessoa queria uma quantidade maior, tipo, ah, eu quero dois comedouros. Não, não tem como você comprar dois, você pode comprar um. E aí até acabei fazendo um super erro, que era tipo, ah, eu quero trazer a gente pro meu site. Aí fui lá, investi em Google AdWords, fiz uma campanha maravilhosa e não vendia. As pessoas entravam no site e não vendiam, não entendiam o porquê. E aí fui entender depois, com o tempo, quando eu comecei a abrir esse estoque, ter mais variação, que eu entendi que realmente era isso. Eu precisava ter um estoque, ter feito uma compra certa pra que as pessoas conseguissem comprar. Eu precisava entender exatamente o meu público. Então, o que o meu público está buscando? Quais são os produtos que eles têm interesse em comprar? Quem são os fornecedores que vão me dar esses produtos? Então, aí que eu comecei a ter venda. E a sua gestão de estoque, como que era? Você tinha alguém pra cuidar? Você tinha um controle bem específico, um RP? Não. Não? Não tinha um controle de estoque, não tinha uma planilha, não tinha nada. Olhava todos os dias pros meus produtos e sabia que eles estavam lá. E até é uma coisa que é difícil. Então, foram quatro anos de e-commerce com a minha loja. E até depois de um tempo, a gente pensou em transformar, levar pra um fulfillment. Mas pra mim era muito difícil, porque eu falava, não, mas eu preciso ter um produto aqui. Porque se o cliente me perguntar sobre tal produto, eu preciso pegar o produto, medir o produto, pra falar pra ele se serve ou não. E nada a ver, porque eu tenho tudo isso dentro de um cadastro de produtos que eu fiz todo, num cadastro super completo. E era só eu abrir a página de produto e pegar a medida lá e falar pro cliente, não, tá aqui. Com o tempo, a gente foi melhorando, né? Então, depois eu comecei a ter um controle por planilha, até que a gente transformou ele no RP. Então, eu comecei a usar o Bling como solução, que ajudou bastante a ter um controle desse estoque. Então, saber que produto que saía, que produto que tava vendendo mais, qual era o produto que eu tinha que fazer uma recompra, a gente fazia um fechamento todo mês pra saber, tipo, ó, vendi tantos comedouros, vendi tantas camas, pra eu ter uma ideia do que comprar, né? Então, era basicamente o controle de estoque era feito dessa forma. Quando você tem esse controle de estoque, você consegue negociar muito melhor com o seu fornecedor. Então, você sabe exatamente quanto daquele produto você vende. Uma história muito curiosa da Chica é que a gente estourou com um produto específico que não faz parte das nossas primeiras compras, né? E a gente criou, a gente veio e trouxe esse produto pra dentro da loja. Era um produto que os grandes pet shops até tinham, só que eles não exploravam o conteúdo dele. Então, eles não explicavam como usar, eles não explicavam pra quem servia. E como eu tava dentro do Facebook, ouvindo muito os meus consumidores, eu sabia exatamente qual era a linguagem que eu tinha que usar pra falar com cada um e como eu ia vender esse produto pra cada raça de cachorro. Então, eu consegui bombar esse produto e até esgotei em todos os pet shops e até no meu estoque. Só que eu não sabia comprar. Então, eu comprava oito unidades, porque eu achava que era aquilo que eu tinha pra vender e era o que eu podia pagar. E eles esgotavam em um dia, dois dias. E aí, eu ia oito, quinze, dez, vinte. Até que chegou uma hora que não dava mais e esgotou o estoque até do fornecedor, da importadora. Sim, né? No ano seguinte, eu já sabendo de toda essa história que tem do número daquele produto que eu já tinha vendido, eu fui lá no fornecedor, liguei bem antes de começar a época do verão, que era um produto de verão, e liguei pra ele e falei, olha, vai começar o verão e eu quero vender esse produto. E eu queria saber qual o valor que você me faz e eu quero 150 unidades. Porque eu tinha certeza que naquele ano eu ia vender aquilo. E aí, eu consegui uma negociação muito melhor. A gente teve um prazo, chegava produto o dia inteiro, eu tinha que despachar mais de dez produtos. Eu não tinha nem mão pra fazer aquilo. Então, assim, é muito importante você conhecer os produtos que você vende e até pra você ter essa negociação melhor com o seu fornecedor. Sim, quanto mais você comprar, mais barato ele vai ficar, com certeza. Mas acho que é importante ter essa análise, por mais que ele vá no feeling, ouça o cliente dele, mas eu acho muito importante, vem do meu lado técnico, né, de precisa fazer um estudo. Porque, às vezes, o que o seu cliente tá pedindo é uma coisa muito cara que você não vai conseguir ter hoje. Então, você pode até tentar negociar com o fornecedor de usar o estoque dele. Então, sempre que vende, você fala com ele, você liga, ele envia esse produto pra você. Então, se você não tem esse investimento, acho que vale a pena negociar isso, né, também. Sim, é bem importante isso, porque tem produtos que são caros, que você não tem o dinheiro pra investir e o giro deles é lento. Então, é um produto que você vai vender uma vez no mês, uma vez a cada dois meses. E aí, como que você faz? Porque ele é uma vitrine. Então, você divulga aquele produto, você traz pessoas pro seu site, só que você não necessariamente vende aquele produto, você vende um outro produto. Claro, você não precisa ter o dinheiro parado no estoque, né. Exato, e assim, é bem legal isso que você tá falando de ter o contato com o fornecedor e pedir pra ele pra usar o estoque dele. Isso é muito relacionamento que você tem com o fornecedor. Então, quanto mais você compra, melhor esse relacionamento é. Exato. Como em qualquer negócio. Então, acho que é bem importante mesmo, você ter esse relacionamento, você saber que você... tentar, né, nem saber, porque você não... Ou não, você já tem. Sim. Então, você tentar essa possibilidade com o fornecedor, do tipo, olha, eu tô comprando tais e tais produtos, será que esse produto eu não posso fazer um teste, deixar na minha loja por um tempo, vamos ver como é que vai, bota seus pontos fortes ali, fala, eu vou fazer uma divulgação, eu vou colocar vocês, né. E, enfim, conseguir fazer esse ciclo, porque ele sai ganhando, ele tem uma exposição de marca aí do produto, que outros pet shops podem ver e podem querer comprar com ele, e você sai ganhando porque você tem um produto diferente que vai chamar público pra sua loja. Claro, porque você tem um leque de produtos, mas não necessariamente investir o dinheiro nisso, porque nem sempre mais produtos significa mais vendas, né. Exato. Então, isso é legal. E quanto que você acha que é bacana, ou quanto que você investia em estoque depois que você começou a ter giro? Talvez 50% que você fatura, você investe em estoque? 50% do que eu faturava era estoque. Tá. Era focado no estoque. Então, porque a gente passou daquela fase de que, ah, vamos investir no layout, o layout já tava pronto, o site já tava funcionando, e a gente começou a investir em estoque. Então, era ter variedade de produtos pra poder chamar o público pra vir pro site. Entendi. E vocês usavam em algum momento o estoque do fornecedor, ou nunca fizeram isso? E aí, eu cheguei um dia pra ele e falei, olha, eu não tenho como investir tudo isso em estoque, porque cada lançamento de coleção é muita coisa, e pra você escolher e saber o que tem saído ou não, é muito difícil, né. Acho que isso, independente da fase que você tá, é difícil você fazer as compras, e isso é que é tudo. Então, eu falei pra ele, posso, pelo menos, vir aqui fazer lançamento de coleção, que eu vender nesse dia, eu te pago em 30 dias. Fiz uma negociação doida, mas funcionava, e era um dia que a gente faturava muito. Tipo, faturava quase um terço do meu faturamento do mês, era só nesse dia que era lançamento de coleção. Sim. Uma coisa que muitos lojistas não sabem é que essa negociação com fornecedor é super comum, né. Então, o fornecedor, ele quer vender de qualquer forma, mas você negociando com ele, você fala, olha, eu não consigo pagar pra 30, você pode me estender pra 60? Pra ele, é interessante o produto dele sair, ter a marca dele ser divulgada, né. Então, essa negociação é sempre uma boa opção, eu acho, né. Aí, uma coisa que eu percebo, que faz muita diferença na negociação, é você mostrar o seu potencial. Então, esse é o meu site. Você vende seu peixe, né. Exato. Esse é o meu site. A pessoa olha o site e fala, esse site é bonito, esse é o site organizado, o layout é ok, e aí você mostra as redes sociais. Essas são as minhas redes sociais. É aqui que eu me comunico com o meu público. E aí ele vai ver o número de seguidores que você tem, quantas pessoas curtem seus posts. Então, por isso que todo o trabalho, ele é importante, né. Então, pensa que as redes sociais e o site não é só pra chamar cliente, mas é pra você ter um bom relacionamento com o seu fornecedor também. Sim. Porque quando ele vê que você tem uma empresa estruturada, aí que ele te abre porta. E aí ele vira pra você e fala, ah, não, tá bom. Então, eu consigo te ajudar, eu consigo te ceder algumas coisas pra facilitar o dia a dia. Sim. Um ponto que você comentou anteriormente sobre anunciar sem ter produto em estoque. O quão importante é você entender o que você vai anunciar, quantas pessoas você vai atingir pra saber se você vai ter isso em estoque ou não. É, essa questão, ela é muito difícil até de responder porque quando você tá começando, você não sabe, né, o que fazer. Você divulga e pronto. Você vai vender aquilo, é o que você tem pra vender. Sim. Né, e se um fornecedor é perto, você até consegue colocar ali a disponibilidade, a loja integrada, acredito, também tem que você coloca lá, tipo, pra receber em até três dias. A X-Tec tem isso também, então você pode colocar um prazo maior e até aconselho sempre trabalho com prazo maior. porque pode ter problemas na logística. Então eu sempre coloco dois dias ali pra poder fazer a entrega. Mas é difícil de saber esse número exato, né, de quantas pessoas. Claro. Eu procuro usar, tipo, as métricas de mídia mesmo. Então, tipo, eu tô impactando mil pessoas, dessas mil pessoas, tipo, 10% vai entrar no meu site, desses 10%, tipo, 1% vai converter. Sim. E é isso que eu vou vender. Então é... Tem que ter esse estudo, pelo menos, porque a média do mercado é de 1% a 1,5%. Exato. Então, se você só tiver um produto em estoque, não vale a pena você fazer anúncio desse específico, você pode acabar perdendo dinheiro. A minha base de cálculo era sempre quantas pessoas eu tava levando no site. Então eu sempre tive um controle da Analytics muito grande, tanto que eu tenho Analytics que tava no meu celular, e eu era, tipo, a doida da Analytics, que ficava vendo quantas pessoas estavam no site. E quando eu anunciava os produtos, eu ficava vendo quantas pessoas estavam entrando no site. Entendi. Porque muitas vezes você cria um post, ou cria um stories, alguma coisa, e a pessoa não clica. E aí você vê que, tipo, não teve clique. Não importa. Porque a pessoa não necessariamente vai clicar naquela hora. O anúncio talvez não tenha sido relevante pra ela. Mas ela pode abrir a aba do celular lá, e digitar teu site, e entrar e converter. Exato. Que é o que muitas vezes acontece. Então você faz um post, você vê que, tipo, não tem o alcance, não tem número de curtidas suficiente, mas quando você vai ver o site, tá bombando. Sim. Então, assim, pouco me importa quantas pessoas estão curtindo o meu post. Claro, exato. O que mais me importava era o número na Analytics. Eu precisava, sei lá, de 800 pessoas entrando no site. O meu foco era levar 800 pessoas no site por dia pra eu ter, pelo menos, ali, 10 vendas. Sim. Pra eu conseguir ter, bater minha meta de faturamento do mês. Nesse ponto que você comentou do Analytics, eu acho super importante você ir mais a fundo ainda e ver informações sobre os produtos. Quais as páginas que o seu cliente tá acessando. Isso vai te dar alguns insights de, pô, essa página, esse produto específico é mais visitado. Então, provavelmente, as pessoas têm mais interesse nele, mas se você não tá tendo conversão, talvez alguma informação também não tá suficiente pra isso. Então, acho que é super válido você ver essa parte de analisar mais a fundo páginas e quais produtos são mais saídos, mais visitados. Até pra você, se você for investir em estoque, você investe no que tá saindo mais e não no que tá saindo menos, né? Sim. Eu fazia isso por categoria, pra saber qual era a categoria mais visitada. Então, a categoria de alimentação tá sendo mais buscada. Então, não são os produtos que estavam vendendo mais, porque, às vezes, é o que eu tenho pra vender. Mas se é uma categoria muito acessada, é porque as pessoas estão procurando aquele produto, estão procurando saber sobre aquele tema. Sim. Então, eu tenho que encher o meu estoque, eu tenho que procurar ter novidades no meu estoque sobre aquele tema. São tantos produtos que ela tem dentro do site que ela não fica tanto tempo navegando pra ela ver tudo. Sim. Então, quando você começa a trabalhar redes sociais, e-mail marketing, falando olha esse produto aqui, o diferencial dele é esse, 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 a pessoa vira e fala nossa, olha que legal, esse produto eu preciso. Sim. E aí, ela acaba entrando lá e achando produto. Sim. Uma coisa que é até bom comentar isso, porque as pessoas perguntam muito nas redes sociais sobre, tipo, determinado produto. E, sim, tá no site. Tá muito fácil de ser encontrado, mas a pessoa não consegue encontrar. Então, é deixar o mais fácil possível pra ela achar e munir ela de informações pra que ela consiga sempre saber sobre a sua loja e sempre achar um produto diferente. Sim. Uma dica que eu dou pra quem... Essa questão de estoque, na home da loja, você pode colocar sempre o primeiro produto que tá lá disponível ou o produto que sai mais. Que é o produto que tem mais vazão, ou talvez o que você tem uma maior margem, depende, mas é o que sai mais. Então, você coloca na primeira lista o que sai mais. E os produtos que você não tem muito em estoque ou que não tem muita saída, você pode colocar nos banners, chamando a pessoa pra comprar aquilo. Já que seu estoque tá parado, você pode divulgar ele e chamar as pessoas pra comprar esse produto específico. Você tem alguma dica pra quem tá começando ou uma dica que você acha essencial sobre estoque? Boas compras. Eu acho que isso diz tudo. Saber comprar... Lógico que quando você tá começando, você não sabe comprar. E aí, você tem que se basear muito na pesquisa que você vai fazer sobre o mercado, no público que você tá trabalhando, quem são os fornecedores possíveis, qual é a melhor negociação que você vai conseguir com esses fornecedores. Mas é importante você fazer um mix muito bom. Então, é entender qual é o produto que as pessoas estão procurando mais, investir neles, porque é onde você vai conseguir fazer dinheiro pra você conseguir abrir o seu leque. Então, isso é importante. Ter foco nas compras e não fazer o que eu fiz. Saí comprando igual uma doida. A maior variação de produtos que você... Porque você quer ver o site cheio e o site cheio não significa nada. Sim, claro. Porque, às vezes, não tem o tamanho que a pessoa espera, não tem a cor que ela quer. Então, foca em poucos produtos. E boas quantidades, né? E boas quantidades. É sempre pensar que não é uma quantidade. A pessoa pode querer mais do que uma. Então, entre duas e três, eu acho que é o número... O melhor número pra você comprar. Sim. E acho que até uma questão que você falou de boas quantidades, pra quem trabalha com moda, tem que pensar na grade, né? Que tem P, E, M, G. E é interessante até fazer uma pesquisa pra quem trabalha com isso, saber qual que sai mais, o P, o M ou o G? Geralmente é o M que, né? Então, talvez o M, a pessoa possa investir mais em estoque do que o G e o P, por exemplo. Sim. Então, acho que entra nessa análise que você falou, né? De produto. É, e ter um relacionamento com o fornecedor abre muito caminho pra isso. Ah, mas qual o tamanho que você tá vendendo mais? E aí você consegue descobrir ali como você compraria e até ficar mais fácil. E aí, com o tempo, na gestão do site, você consegue ver, ah, minha loja vende mais P e G. Sim. Às vezes o M não é o foco do teu público, né? Pode ser um público com um estilo diferente, aí você vai descobrir que as mulheres desse estilo usam P e G e não usam M, por exemplo. Então, depende do mercado que você tá trabalhando. Te agradeço esse papo. Eu acho que ele vai ser super importante pra lojistas, né? Entender um pouco mais sobre o estoque, principalmente pra quem tá começando ou pra quem tá naquela barreira, né? De entender o como investir. E esse foi o primeiro episódio do Papo de Logista. E no próximo episódio, a gente vai falar sobre logística. Fique ligado! E aí E aí E aí E aí O que é isso?